É, e uma estimativa do Ministério do Turismo revela que os turistas brasileiros e estrangeiros devem movimentar cerca de 6 bilhões e meio de reais no país durante a Copa do Mundo. Os maiores gastos devem ser feitos pelos 300 mil turistas estrangeiros que virão especificamente para acompanhar o Mundial. Em média, esses turistas devem assistir a quatro jogos e a projeção é que gastem em média 5 mil reais durante a permanência aqui no país.